Essa pequena bolinha já velha e meio murchinha parece não representar nada Mas ela tem uma história até vazia de glória na minha vida passada Era a chega do dezembro, há muitos anos me lembro, o Natal a se aproximar Como todas as crianças eu tinha a esperança do Papai Noel chegar E embaixo da caminha estendi minha roupinha e tratei logo de deitar Lutei muito pra dormir, eu nem queria sentir aquela noite passar Quando amanheceu o dia eu pulei com alegria e encontrei minha roupinha Em cima estava o presente e eu fiquei muito contente Vi que era uma bolinha e na rua sorridente fui mostrar o meu presente Reação de um ganhador Eu estava tão contente e sentia assim de repente aquele grande amargor Meninos de bicicleta e as meninas com bonecas tudo de grande valor Pelos outros desprezado num cantinho isolado De tristeza eu senti dor Correndo em casa eu entrei quando meu pai avistei E pra ele eu disse assim Pergunte ao velho dos presentes se eu sou tão diferente Ou se não gosta de mim E meu pai ficou parado me olhando tão calado Em seguida me abraçou Vi seus olhos marejando suas lágrimas rolando E nada me explicou Ao ver o meu pai em pranto Eu também chorei um tanto E nem na rua saí Passe o tempo que passar Papai Noel vou falar Nunca mais volte aqui Os anos passaram correndo Um dia fiquei sabendo que Papai Noel era meu pai E entendi com clareza o porquê da sua tristeza Que da memória não sai Procurei minha bolinha Procurei minha bolinha Que de velha as listrinhas Tinha perdido os sinais Esse presente tão nobre De um Papai Noel tão pobre Que eu já não vejo mais Perdão Papai Perdão Papai se te magoei Foi devido a minha idade Tantos anos te odiei Só assim acreditei Por não saber a verdade Agora já homem feito Aperto a bolinha no peito Com um amor tão profundo Redigo pra toda gente Esse pequeno presente Pra mim é o maior do mundo A vida é mesmo assim Cada um com seus problemas Minha vida é complicada Cantar é meu compromisso Só levanto o meio-dia E ninguém tem nada com isso Tem muito homem esperto Que não trabalha, só engana Pra mim se chama domingo Todo dia da semana Enquanto assalariado Vai vivendo estressado Eu levo a vida no esquema A vida é mesmo assim Cada um com seus problemas Em plena segunda-feira A picanha tá queimando É só moda de viola É só moda de viola E a cerveja vai rodando Com muita gente bonita E minhas modas ponteando Tenho dó de quem está No trabalho se matando Enquanto assalariado Enquanto assalariado Vai vivendo estressado Eu levo a vida no esquema A vida é mesmo assim Cada um com seus problemas Eu adoro trabalhar Detesto a vida mansa Levanto e não faço nada E não faço nada Esta vida só me cansa Tem gente cascando o bico Me chamando de à toa Mas o que posso fazer Se eu tenho a vida boa Enquanto assalariado vai vivendo estressado Eu levo a vida no esquema A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas Enquanto assalariado vai vivendo estressado Eu levo a vida no esquema A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas Na cadeira de balanço Vi meu pai se balançando Eu sabia direitinho O que ele estava pensando De uma sala escondido Seu rosto fiquei olhando Comparei uma bandeira Que o tempo vai arriando Bandeira feita de lida No velho mastro da vida Solitária tremulando Conforme a cadeira ia E pra trás depois voltava Nos braços frios de madeira Os seus braços descansavam Ali o filme do tempo Na minha mente passava Sentia uma gota de pranto Que do meu rosto rolava Percebi naquela hora Que o mocinho de outrora Na cadeira cochilava Música Bandeira feita do tempo Que o próprio tempo bordou Cada ponto de tristeza O seu rosto registrou É um marco de saudade Que no coração ficou De um soldado veterano Que na luta aposentou Todas minhas faculdades Não me ensinaram a metade Do que meu pai me ensinou O bairro onde eu moro Tem uma mansão Lindo casarão Precisão de ver Na sua fachada Lembra um palácio Com grades de aço E vidro fumê Erguida no fundo De um grande terreno E não é pequeno Jardim da frente Plantaram grama Grama Boiadeira No meio No meio A paineira Cresceu imponente Tudo aquilo ali Era tão comum Não tinha nenhum fato interessante Aquela paineira linda e majestosa Pintava de rosa Pintava de rosa Grama verdejante Um carro de boi Curiosamente Enfeitava a frente Daquela mansão Um homem já velho De cabelo branco Sentado num banco Chamou minha atenção Perguntei ao velho Por que é que foi Que um carro de boi Foi parar ali Ele então me disse Eu já fui carreiro Nos tempos primeiros Bem longe daqui Com esse carro E a minha boiada Cortava as estradas Daqueles sertões Fui desbravador Grande pioneiro Eu já fui carreiro De muitos patrões Os anos passaram Deixaram saudades Minha mocidade Ficou tão distante Os meus braços Foram fortes Como um aço E hoje Não faço O que já fiz antes Hoje não aguento Erguer um cambão Essas minhas mãos Não tem mais destreza E ao ver meu carro Num canto esquecido Fico aborrecido Com tantas tristezas Quando eu me mudei Aqui pra cidade A grande saudade Quase me matava Do carro de boi Da minha boiada Naquelas estradas Quando ele cantava Se eu não ouço mais O seu cantar dolente Nas tardes mais quentes Lá do meu sertão Eu trouxe meu carro Pra perto de mim Aqui pro jardim Da minha mansão O poema vem do céu A viola da oficina O primeiro cantador Nasceu na corte divina Por isso que os acordes A viola me fascina Quando o tédio me rodeia E a solidão aproxima A cantiga me consola Devia ensinar viola Na escola de medicina Na escola de medicina A escritura dá sentido Que a origem do brasão A viola sertaneja Mãe da nossa tradição Registrou sua patente No templo de Salomão Quando o rei Davi cantou Os salmos da salvação Hoje é viola Brasil Retratando o seu perfil A raiz do meu sertão Quem canta só por cantar Não sabe o gosto que tem No tom do pinho que vai E no aplauso que vem Na taça da cantoria Beba paz lá do além Enquanto vida eu tiver Vou cantar como ninguém Cantar pro povão ouvir Tocar porque rei Davi Foi violeiro também Moda que tem sentimento Fica no degrau da glória Fica permanentemente Dentro da nossa memória Quando o poeta faz rima Que lembra o verde da flora É igual luto na pedra Fica velho e não descora Por isso canto raiz Pra defender meu país Da rima que vem de fora Pra defender meu país Da rima que vem de fora Há quanto tempo eu não vejo uma boiada A passo lento nas estradas do sertão Há muito tempo Há muito tempo não escuto em meus ouvidos O repicar de um berrante no estradão Não ouço mais o grito da pionada Em desespero no estouro de boiada Há muito tempo deixei de ser boiadeiro Porque a idade me tirou lá das estradas Era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade Que vai pisando o meu pobre coração Meu velho laço tá guardado num cantinho Minha goiaca não é mais meu cinturão O meu chapéu pendurei atrás da porta O meu arreio tá jogado no porão Mas no meu peito eu guardei esta saudade Daquele tempo de peão de boiadeiro Que fui feliz montado em um cavalo Tocando boi por este chão brasileiro Era uma boiada Era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade Que vai pisando o meu pobre coração Olho no espelho meu passado refletindo Vejo o vermelho da poeira em meu rosto Também me vejo com chapéu de aba larga E o meu lenço amarrado no pescoço Aí então sinto as lágrimas caindo Choro a saudade que em meu peito dói demais No mesmo espelho No mesmo espelho vejo passar minha vida Vida de peão que não volta nunca mais Era uma boiada Era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade Que vai pisando o meu pobre coração Para ter boa colheita Tem que escolher a semente Tem que escolher a semente Pra comprar um bom cavalo Se escolher pelos dentes Pra chegar onde cheguei Escolhi uma estrada boa Pra ser minha companheira Pra ser minha companheira Escolhi minha patroa Pra ficar deste graúdo Não escolha água corrente Pra contar os seus segredos Pra contar os seus segredos Não escolha os seus parentes Pra ter sucesso na vida Escolha bem os amigos É também um santo forte Pra afastar os inimigos Pra fazer um bom pagode Tem que ser bom de caneta Pra fazer uma boa horta Pra fazer uma boa horta Tem que escolher terra preta Pra fazer uma boa horta Pra fazer uma boa horta Tem que escolher a madeira Pra fazer um bom casamento Escolha uma fazendeira Escolha uma fazendeira Deus criou seu semelhante Pra viver aqui na terra Mas o homem inconsciente Escolheu viver em guerra Foi Deus que escolheu Maria Pra ser a mãe de Jesus Mas ele não teve escolha Morreu pregado na cruz Morreu pregado na cruz Morreu pregado na cruz Morreu pregado na cruz O rancha palhoça O rancha palhoça Erguemos por lá Depois de algum tempo Um golpe doído Meu velho querido Deus veio buscar Destino afiado Machado poçante Bateu no gigante Jogando no chão Bateu bem no cerne E debaixo da casca Corteira No coche cocheira No pé do morão Quis fazer a peça Que não ficou pronta Só fez uma ponta Na mão de pilão As marcas de fato Estão lá na roça Com suas mãos Deu duro e lutou Em cada morão Que cerca a divisa Dizer não precisa Quem foi que afincou Apenas tiraça Rasgada do solo No velho mujolo Foi ele quem pôs Até o espantalho Vermelho rasgado Deixou lá Fincado na roça De arroz Música E hoje correndo A divisa da idade Me bate a saudade Onde nós morava Ainda eu sinto O gostoso cheio Daquele palheiro Que o velho pitava Daquela fumaça Subindo do pito Seu rosto bonito Pra mim não morreu No céu eu revejo Esta linda figura Na terra a moldura Do velho sou eu Música 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 Sua rotina é trabalho pesado O seu apelido é José Labrador Música A indústria é o solo sagrado E o cargo é o volante De um forte trator Música Música O engate é uma tombadeira Arado Poçante Envolvido a motor Música É o retrato Do dia a dia Do homem Chamado de agricultor Música Música O semblante Carrega o sorriso Mas dentro do peito Mas dentro do peito Carrega uma dor Música A injustiça do nosso governo Castiga e massacra Causando terror Música Fazendeiros de pequeno porte Também se de antes Perderam valor Música Convivendo com o prejuízo A bandeira no mastro Vai perdendo a cor Música Outro lado Latifundiários Mantém a fachada Sem nenhum pudor Música Apoiados pela Indulgência Das leis Que protegem O grande frator Música O sustento Na mesa Do pobre É o mesmo feijão Que alimenta O doutor Música Quanto faz Para o rico O pobre O preço É igual Para o consumidor Música Quando ele acerta A colheita Empata Na hora Que só dão valor Música A balança Do nosso mercado Não pesa Moral E não pesa Sul Sacrifício Sacrifício E dignidade Sai fora Da conta Do atravessador Música Quando deixa De empatar O lucro Carrega O nome José devedor José devedor Eu sou cantador Não sou professor Eu fiz um barulho O povo gostou Comecei a cantar O parceiro ajudou E o tipo Grafino Treileiro E ficou dos ban Cantando de um modo E o povo entende Do jeito caipino A gente defende Ao do etubão O povo se rende Pra fazer assim Nós dois só depende Da voz Da viola E do violão Com a irreverência De violente Canto uma moda O dia entendo E na viola Sou um melicheiro Cantando ao lado Do meu parceiro Se sei cantar O pedido Eu não nego Trazendo no rosto Muita alegria Festa de noite Festa de dia Tomando sempre Cerveja fria Dando embalo Na cantoria Desse modelo Que a viola Eu pego Ver todo mundo Brincando Alegre Cantando A gente deseja A viola Vou pontear E depois cantar Não deixar parar Pra festa Arimar Comigo Pode contar Mas deixa eu tomar Mais uma cerveja Com a irreverência De violente Cantar Uma moda O dia entendo E na viola Sou um melicheiro Cantando ao lado Do meu parceiro Se sei cantar O pedido Eu não nego Trazendo no rosto Muita alegria Festa de noite Festa de dia Tomando sempre Cerveja fria Dando embalo Dando embalo Na cantoria Desse modelo Que a viola Eu pego Eu todo mundo Brincando Alegre Cantando A gente deseja A viola Vou pontear E depois cantar Não deixar parar Pra festa Arimar Comigo Pode contar Mas deixa Eu tomar Mais uma Cerveja Olha seu moço Meu bergante Pendurado Todo sujo Empoeirado Na parede Do porão Há muito tempo Eu ali dependurei Nele nunca mais toquei Pra não chorar de paixão Também meu peito Já não tem força Bastante Pra repicar o berrante E amenizar minha dor E uma saudade Das estradas E poeira E uma vida boiadeira Que pra mim Já se acabou Porque saudade Machuca tanto Nem do meu pranto Nem do meu pranto Você não tem dó E como dói É torturante Ver meu berrante Todo coberto de pó Olha seu moço Como dói meu coração Ter a minha profissão Ter a minha profissão Que não tem mais ser vendido Porque agora Se transporta uma boiada Numa gaiola fechada Em modernas rodovias Não tem poeira Não tem grito de peão Não se ouve no sertão Um berrante Em sordinho Por isso sinto No meu peito A grande dor O progresso Me forçou A mudar A minha sina Porque saudade Machuca tanto Nem do meu pranto Você não tem dó E como dói É torturante Ver meu berrante Todo coberto de pó Olha seu moço Meu berrante No abandono Parece que não tem dono O seu toque emudeceu Quando lhe vejo Os meus olhos Enchem d'água Remoendo minhas mágoas Me pergunto Quem sou eu Eu sou aquele Um antigo boiadeiro Um velho peão Estradeiro Sem cavalo E sem boiado E ainda aguarda Um berrante Pendurado Como um troféu Polvilhado De poeira Das estradas Porque saudade Machuca tanto Nem do meu pranto Você não tem dó E como dói É torturante Ver meu berrante Todo coberto de pó Comprei um porto de raça Que amancei sem trabalho Um macho de puro sangue Que pus o nome de baio Treinei na lida de gado Logo nos primeiros sais O macho ficou ligeiro Esperto que nem um raio No lombo deste cavalo Qualquer mistiça eu chacoai Fui pegar uma vaca risca Na fazenda do cascaio A vaca era criminosa Foi o meu último trabalho Foi no amanhã muito fria No dia 15 de maio Quando eu entrei Quando eu entrei na capoeira Achei batida no orvai Avistei a criminosa Sortei a rédea do bair Corremos três horas e meia Sem descansar do trabalho Eu lacei a criminosa Na travessia do atai Veio na iapa do laço Tremendo que nem chucaio Tinha seus dois olhos vermelhos Que nem braçade e burraio Com seus dois chifres aguçados Cravou no peito do bairro O macho deu um gemido Depois caiu no desmaio Tentei sarpar meu cavalo Mas foi perdido o trabalho Atirei a criminosa Na hora daqueles pais Com meu revólver e chimite Presente do rodovai Depois de cinco minutos Morreu a vaca e o bair Viste lugar eu marquei Com uma cruz de pau daio Deixei de ser boiadeiro Pra este serviço eu não saio Depois comprei uma viola No braço dela eu não faço Quem me ajuda nos versos Que improvisei sem ensaio Contando a triste história Do triste fim do meu bair Sentindo uma dor no peito Fui ao doutor consultar O doutor me examinou O doutor me examinou E nada pôde encontrar Depois de pensar bastante Me disse a verdade Pura Por aqui nada se faz Está doente rapaz E a medicina não cura Saí lá do consultório Um tanto desanimado Pois não encontrei a cura Pra causa do meu estado A dor que tinha no peito Que me fazia sofrer Era uma paixão recente Daquela que de repente A gente tem sem querer Essa paixão de que falo Que tem me tirado o sono Por quem não pode ser minha Porque já tem outro dom Também não posso ser dela Eis aqui meu triste drama O querer e não poder Desejar e não se ter Um alguém que a gente ama Que bom se a gente tivesse A medicina adiantada Encontrasse a solução Pra uma alma apaixonada Talvez uma terapia Estivesse em nossas mãos Um remédio bem potente Pra curar quem tá doente Sofrendo do coração Enquanto isso não vem O que vou fazer agora É cantar apaixonado Abraçando a viola Se ela estiver por perto Vai ouvir minha canção Por meus versos de amor Vai saber que esse cantor Por ela sente paixão O meu coração pediu Que eu pegasse a viola Pra musicar Pra musicar alguns versos Que estavam na caixola Eu não discuto por nada Muito menos nessa hora Venho de terra distante E estou chegando agora Só que gosto de viola Me perguntaram por quê Novo idioma caipira Agora vou responder Não sou do vento virado Não tenho pai assombrado Pra cantar sou calibrado Só pelo meu ponteado Não é difícil entender Viola que não prestava Comigo ficou batuta Só canto fazendo amigos Eu não entro em disputa Para pontear dobrado Tenho parceiro dos bão Não há dueto mais lindo Do que viola e violão Pagode moda de viola Pra cantar tem que ter feito Não pode ser mais ou menos Precisa fazer bem feito Não sou bagre de enchente Sou veneno de serpente Da vida não sou descrente Tenho uma paixão crescente Aqui dentro do meu peito Canto no estilo raiz Com raça e coração Presto atenção no que diz A palavra tradição Disseram em outros tempos Que viola ia acabar Ela renovou as forças Defendendo o seu lugar Usando toda a expressão Viola é bom demais Veja quanto sentimento O som das dez cordas traz No cantar sou passarinho Não quero cantar sozinho Pra todos o meu carinho Abraçado nesse pinho Canto o pagode da paz Não quero cantar sozinho Não quero cantar sozinho A penas do seu lugar Não quero cantar sozinho Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixa mais sair sozinho Igual aves sem ninho Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar, não voltar nunca mais O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele acha o bando, some e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente sozinho Porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixa mais sair sozinho Igual aves sem ninho Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar, não voltar nunca mais O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola Viver longe da sua gaiola Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Sou poeta Escrevo poesia Transmito alegria A quem quer que seja Tenho a música no coração Minha grande paixão É canção sertaneja Deus me deu esse dom Como arte Também faço parte Do coral da igreja Canto as coisas Do nosso sertão De alma e coração Que o caboclo festeja Que o caboclo festeja Canto as coisas Do nosso sertão De alma e coração Que o caboclo festeja Neste mundo de altos e baixos Vivo e não me acho Melhor que ninguém Minha fé Minha fé sempre foi decidida No lar desta vida Eu me sinto bem As palavras de Deus As palavras de Deus Eu endosso Cresço quando posso Ajudar alguém Mensageiro de paz e união Quem ajuda o irmão Deus ajuda também Mensageiro de paz e união Quem ajuda o irmão Deus ajuda também Tudo aquilo que vem do Senhor É motivo de amor Mas perfeito não há Mas tem gente que não vê beleza No que a natureza A natureza de graça nos dá Cachoeiras e lagos tão lindo A chuva caindo pra terra molhar Tudo isso é obra divina Pois Deus só ensina Viver e amar Tudo isso é obra divina Pois Deus só ensina Viver e amar Nessa longa batalha da vida Nada me intimida Sou um vencedor Se alguém me oferece um espinho Com muito carinho Ofereço uma flor Quando estou em marés de ruína Deus me ilumina Deus me ilumina com a luz do amor Se amanhã for meu dia marcado Estarei ao lado do nosso Senhor Se amanhã for meu dia marcado Estarei ao lado do nosso Senhor Lá na porteira Ao me despedir De minha amada eu fiz um sinal O nome dela e também o meu Eu escrevi com a ponta de um punhal Foi a lembrança que ali deixei Ela jurou que me esperaria E a porteira entre nós bateu Foi para sempre Porém não sabia Bate porteira Bate A minha solidão Sua batida dó Dói no meu coração Pois ela me esqueceu Ela não me esperou E a porteira bateu O fim do nosso amor Foram-se os tempos em muitos janeiros E a porteira foi envelhecendo Sua madeira Sua madeira hoje corruída Também os anos foram me vencendo Porém o tempo ainda não deu fim Aos nossos nomes Aos nossos nomes no morão gravados Recordação de uma despedida De um grande amor que não foi consumado Bate porteira Bate porteira Bate A minha solidão Sua batida Dói 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 no meu coração Pois ela me esqueceu Pois ela me esqueceu Ela não me esperou E a porteira bateu O fim do nosso amor 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 Pai O fim do nosso amor O fim do nosso amor Amém. 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 Procurando em qualquer canto, qualquer coisa que me traga, um restinho de você. Nos lençóis da nossa cama, já tentei sentir seu cheiro, já tentei tocar seu rosto, Num delírio quase louco De beijar seu travesseiro Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Foi tão grande o seu carinho Deve haver algum rastinho De você por esta casa Pelos bolsos das camisas Eu procuro seu retrato Pois assim talvez consiga Encontrar por um momento Numa foto em três por quatro No casaco seu perfume Na agenda algum bilhete Ou um fio do seu cabelo Que pudesse estar grudado Em um simples sabonete Tô sofrendo aqui sozinho Corpo queima feito brasa Foi tão grande o seu carinho Deve haver algum rastinho De você por esta casa Não sei aonde procurar Não sei aonde vou fugir De tanta solidão Por mais que eu tente te buscar Em cada canto Em qualquer lugar Eu só consigo te encontrar No coração A porta está aberta E esteja certa Que esse apaixonado Espera por você Te confesso agora Depois que foi embora Eu tentei de tudo Pra te esquecer Mas nosso amor vivido Permanece erguido Em bases bem feitas No meu coração Outro amor eu quis Mas não fui feliz E o melhor que fiz Foi chorar de paixão Oh meu bem Minha estrela Minha flor Sem ti eu sofro Um horror Por uma grande dor Que só você retira Oh meu bem Minha eterna namorada É uma dorzinha malvada É uma dorzinha malvada Representa quase nada Pois só dói Quando respira Penso desde menino Que do meu destino Eu tenho domínio Como bem quiser Mas me enganei Por jamais pensei Que fosse tão forte O amor dessa mulher Lembrando seus beijos Louco de desejo Eu tomo mais uma Pra desabafar No resto de gente Estou transformado Soliteiramente Seu apaixonado Vou fim dar meus dias Se tu não voltar Oh meu bem Minha estrela Minha flor Sem ti eu sofro Um horror Por uma grande dor Que só você retira Oh meu bem Minha eterna namorada É uma dorzinha malvada Representa quase nada Pois só dói Quando respira É uma dorzinha malvada Representa quase nada Pois só dói Quando respira É uma dorzinha malvada Eu só preciso de ter um ranchinho Um riozinho pra poder pescar Ouvir o canto lá dos passarinhos De manhãzinha quando eu levantar Ouvir o canto lá dos passarinhos De manhãzinha quando eu levantar Também preciso da viola afinada Num fim de tarde pra poder tocar E no terreiro as crianças brincando E uma cabocla pra mim namorar Ah, mas é só isso que eu quero E já é o bastante Sei que Deus me dá Ah, mas pra que tanta terra Se a terra é do mundo Ninguém vai levar O nosso verde tá ficando pouco Aumenta as lonas na beira da estrada Gente inocente com semblante triste Passando fome e frio nas madrugadas Gente inocente com semblante triste Passando fome e frio nas madrugadas Que bom seria se o povo entendesse Compreendesse mais a natureza Que não precisa derrubar o mundo Pra acumular ainda mais riquezas Que não precisa derrubar o mundo Pra acumular ainda mais riquezas Ah, mas é só isso que eu quero E já é o bastante Sei que Deus me dá Ah, mas pra que tanta terra Se a terra é do mundo Se a terra é do mundo Ninguém vai levar Ah, mas é só isso que eu quero E já é o bastante Sei que Deus me dá Ah, mas pra que tanta terra Se a terra é do mundo Ninguém vai levar Se a terra é do mundo Ninguém vai levar Ah, mas pra que tanta terra Se a terra é do mundo Ninguém vai levar E aí